O jornalista César Sete, de 59 anos, morreu sábado após levar um choque elétrico ao tentar instalar um cabo de telefonia na própria chácara em Piracuara, região metropolitana de Curitiba. O comunicador deixa a esposa e uma filha de 12 anos. César Sete era patobranquense e fixou residência em Curitiba há muitos anos, onde trabalhava como apresentador de televisão no programa de sua criação Origens, na TV Educativa. Acidentes como este, que vitimou César Sete, cresceram 13% no ano passado, quando morreram, segundo a Abracopel, 674 pessoas em 986 acidentes no país. É preciso muito cuidado e atenção. Aqueles cabos que estão em cima dos postes têm uma energia altíssima. São mais de 13 mil volts passando por ali. E, neste caso, não é preciso necessariamente encostar nos fios. O entorno, a cerca de um metro, um metro e meio, já tem um campo magnético que pode atrair a barra de ferro ou mesmo a pessoa que passar ali por perto, gerando um acidente geralmente fatal. Nós fomos conversar com o engenheiro eletricista Pedro Tavares, que trabalha na Pato Oeste Solar. O profissional deu dicas de cuidados para evitar acidentes que, via de regra, quando envolvem rede de alta tensão, costumam ser fatais. Evitar qualquer tipo de trabalho embaixo da rede, principalmente com relação a trabalhos que envolvem alguma ferramenta, um equipamento, um carro, alguma coisa que corre risco de encostar na rede. Quanto mais puder evitar esse tipo de trabalho, é essencial. O pintor, às vezes, está fazendo uma pintura de uma fachada, de uma edificação, evita chegar próximo à rede, vê que apresenta riscos, você já se distancia. A TV Sudoeste expressa suas condolências à família do jornalista César Sete.